Vou te contar a lenda da bichisquisita Não sei se você acredita Ela não é feia, nem bonita Mas eu vou te contar a lenda da bichisquisita Não sei se você acredita Ela não é feia, nem bonita Ela sempre desejou ter uma vida compromissora Deus obedeceu seu pai Sua mãe, o estado, a professora Ela jogou tudo pro alto Deu a cara pra bater Foi pra ser livre e feliz Tem que ralar o cu se fuder De boba ela só tem a cara E o jeito de andar Mas sabe que pra ter sucesso Não basta a pena estudar Estudar, estudar, estudar Sem parar Tão esperta essa bichona Não basta a pena estudar Fraca de fisionomia Muito mais que abusada Fraca de fisionomia Essa bicha é molotov Com bondidas rejeitadas Eu tô bonita Tá engraçada Eu não tô bonita Tá engraçada Me arrumei tanto pra ser aplaudida Mas até agora só deram risada Eu tô bonita Tá engraçada Eu não tô bonita Tá engraçada Me arrumei tanto pra ser aplaudida Mas até agora só deram risada Abandonada pelo pai Meus roteiros Meus roteiros Minhas pregas Sou eu mesma Quem fabrica Eu tô bonita Tá engraçada Amigo, você é foda Você é foda Eu sou de sozinho